Eu te amo sexta-feira, vem ficar comigo E aí, tudo bem com vocês? Final de semana tá chegando, tá batendo na porta Sexta-feira já começou e que gostoso que você tá comigo mais uma tarde E ó, o programa de hoje tá demais como toda sexta Eu tenho certeza que você vai gostar dos temas, veja só Você perdoaria uma traição? Por que será que as pessoas traem? O sexo para as mulheres acima de 60 anos O que muda no organismo? Hoje tem música boa, a gente recebe ao vivo o Will e Cristiano Começa já o nosso querido SBT e você Viu só quanta coisa boa, quanta informação Quanta música legal que a gente vai ouvir hoje Então fica comigo, porque também tá cheio de dicas importantes, tá? Ó, quero falar do MRV com você agora Gente, esse não dá pra perder de jeito nenhum, viu? Eu tô falando, é do Feirão Chave Sim, aluguel não da MRV E olha, tá tão fácil comprar o seu apartamento Mas tá tão fácil mesmo que até o seu madruga Resolveu sair do aluguel Olha que danadinho, né? As mensais estão menores que o aluguel e a entrada é facilitada em até 60 vezes E são só APs de dois dormitórios em condomínios fechados Com lazer completo e alguns até com energia solar, pomar e bikes compartilhadas Entre outras inovações E nas melhores localizações pra se morar aqui em Rio Preto, viu? Então você vai fazer o seguinte, você vai seguir o conselho do seu madruga Para de empurrar o aluguel com a barriga E compra logo o seu MRV Corre pro Feirão Chave Sim, aluguel não da MRV É de sexta até domingo no shopping em Guatemi Pra você saber mais, ligue no 4004-9000 Ou acesse mrv.com.br Ó, quem não perca essa chance Ó, já comecei dando dica boa, né? E agora o que eu tenho? Eu tenho música boa Porque hoje é sexta-feira, gente E os meninos já estão aqui no estúdio comigo É o Will e o Cristiano Fizeram uma super divulgação aí nas redes sociais, né? Que show, obrigada Obrigado, obrigada Bem-vindos, uma ótima tarde Ótima tarde, boa tarde pessoal Todo mundo em casa aí que tá nos assistindo Obrigado pela oportunidade, Mira Imagina, eu que agradeço Vocês são de Mirassol, né? É isso? Mirassol Mirassol, minha cidade, Mirassol Olha que beleza Quando eu cheguei aqui eu comecei a ver Tem Mirassol, Mirassolândia, Mirastrela Tem Tem tanta cidade com Miras Eu falei, eu vim pro lugar certo Tudo bem com vocês, então? Tudo certo pra animar essa sexta? Tudo ótimo, graças a Deus Vocês viram os nossos temas? Traição, sexo a partir dos 60 anos pras mulheres Hoje o programa tá que tá, hein? Hoje tá que tá E eu quero saber Eu separei umas fotos das ex-namoradas de vocês Brincadeira Meninos Deixa quieto Vamos lá, vamos começar a nossa sexta então com música boa? Vamos lá Qual vai ser a primeira? Simbora que eu não sou bobo de fazer propaganda dela não, viu parceiro? Vamos lá Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cria do mesmo Isso pronto e acabou Aê, Bozeirão, hein? Que maravilha! Isso foi só o comecinho, viu gente? Foi só o comecinho Tem muito mais no programa de hoje A gente vai ouvir os meninos cantando daqui a pouco Mais e mais e mais Ó, quero começar falando do nosso primeiro tema de hoje Que é a traição Hum, palavra feia, né? Pesada, né? E eu quero começar te mostrando Essa notícia aqui, olha Da Isabela Fiorentino Né, ó Isabela Fiorentino confessa que já foi traída Tá vendo? Apareceu aqui, ó No SBT Então ela deu uma entrevista na internet E contou que assim como muita gente Ela já foi vítima de traição E o pior, gente Pela melhor amiga Né? Quem traiu foi amiga dela Inclusive a amiga ajudou a escolher o vestido Parece que ela ia ser madrinha do casamento Ih, aí, hein? Aí o bicho pega, né? Vamos dar uma olhada no que a Isabela falou Olha, eu já fui traída por namorado Eu já fui traída por parceiros de negócios Tudo isso, graças a Deus Ficou lá pra trás, eu nem lembro Agora, ser traída por amiga Aí dói Dói muito Dói mais que um corno Dói mais que uma rasteira no trabalho Dói Porque amizade, pra mim É uma coisa assim muito pura e 100% Como você falou Eu tô aqui porque você vai precisar Independentemente da situação E eu sou assim com as minhas amigas E quando, de repente, eu tomo uma punhalada de uma amiga Dói demais Mas é engraçado que eu não fiquei com trauma Eu não tenho pé atrás com as mulheres Eu não tenho, sabe? Eu não acho que todo mundo é farinha do mesmo saco Então é uma coisa que eu aprendi, passou Mas me deixou uma marquinha ali, uma mágoa E a gente pode contar que tipo de coisa que ela fez? Eu sei, mas eu não sei se você quer que fale Não, é Na verdade, uma grande amiga minha Ficou com o meu noivo O meu então noivo E aí ia ser minha madrinha de casamento Ajudou a fazer meu vestido, enfim Então foi uma coisa bem chata, assim Que eu fiquei muito magoada, muito doída É claro que já faz, acho que uns 15 anos É bastante tempo Já faz acho que mais de 15 anos E é uma coisa que passou Engraçado O cara que me traiu Eu nem, assim, desejo tudo de bom Encontro, gosto da pessoa Mas ela já é uma coisa que dói mais Dói, dói, dói bastante, né gente? Agora, por que será que as pessoas traem? Você aí de casa já passou por uma situação assim? Pode conversar com a gente Manda aí no nosso WhatsApp, tá bom? Vai aparecer aqui embaixo Já grava no seu celular Participa do programa também, tá? Eu vou conversar com a Patrícia Mello Que é psicóloga Pra falar desse tema tão pesado, né Patrícia? Tudo bem com você? Tudo bem Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada Por que as pessoas traem, Patrícia? É, traição é um assunto muito polêmico, né? Muito visto nos dias atuais E historicamente sempre foi algo a ser comentado Porque requer um estudo muito grande Das questões envolvidas na sociologia Na psicologia, na antropologia Então, assim, várias áreas e estudos Estão envolvidos pra se entender Que tipo de comportamento que acontece E que nós estamos até hoje Querendo entender o que acontece Porque a gente logo pensa na monogamia, né? Não Isso Se você é casado, você namora Você tem só aquela pessoa E aí se você sair com outra pessoa É uma traição Então quer dizer que se não existisse a monogamia Não existiria traição Agora, tem traição de amigo Como a Isabela falou agora Então quer dizer, não tem nada de uma coisa com a outra Existem vários tipos de traições E a gente pensa realmente no relacionamento Especificamente dentro de um relacionamento Mas eu sempre falo Quando as mulheres falam Olha, os homens que traem mais, né? Por que que traem? E eu vejo assim Que quando esse homem está traindo uma mulher Essa outra mulher também está traindo Ele não trai sozinho Então existe uma complexidade muito grande para entender Por isso que eu falo das questões sociais Porque pode ser cultural Aquilo que se passa de uma geração para outra E também pode ser ou tão regional Ou da estrutura familiar O funcionamento que acontece ali Daquilo que está enraizado em crenças Que as pessoas estão acreditando em relação a isso Pode ser a questão do machismo Não que todos os homens sejam machistas Mas os machistas pensam Que ele pode, que ele é capaz E muitas mulheres são machistas Então o machismo traz essa ideia De reflexão De que é possível Ele é capaz Ele dá conta de fazer aquilo É uma autoafirmação? Pode ser uma autoafirmação E pode ser vários tipos de transtornos Até o transtorno sexual Que as pessoas não ficam sem outras pessoas Dentro de vários relacionamentos Então assim, pode ser uma série de situações Onde o que é mais importante Cada caso tem que ser entendido Com a sua particularidade Certo E isso é muito importante Existem estudos que falam Que se a pessoa traiu uma vez Ela tem isso gravado na sua memória E aí ela pode vir a trair novamente Mas existem outros estudos Que a partir do momento Que a pessoa tem consciência de si Consciência daquilo que aconteceu Existe a probabilidade de não trair mais Então por isso que é muito falado As pessoas querem entender o que é uma traição Traição é quebra de um contrato Isso que a gente tem que ver Que tipo de relacionamento que eu tenho com a outra pessoa Que eu quero Então quebrou Se indiu Aquela condição De que não tenho mais Argumentos com a outra pessoa Então se quebrou esse contrato O que nós vamos fazer? O que é possível ser feito? A primeira coisa A gente tem que analisar Que tipo de relacionamento você está tendo Que tipo de relacionamento Que você pediu para aquela pessoa Isso é muito importante Porque as pessoas vão para os relacionamentos E não estão claros os contratos, os argumentos Às vezes vai indo, indo, indo Quando vê já estão casados Mas ainda não conversaram entre si Como é que vai ser essa relação? Por isso que é importante Fazer essa análise E estudar individualmente Como é que foi essa traição Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil Em tempos de internet, Patrícia Você, a sua opinião, Patrícia Mello Aonde começa a traição Nesse tempo louco de internet? Se o cara ou a menina Começar a conversar pelo WhatsApp Com outra pessoa Já é uma traição? Já pode ser considerado? Ou a traição você acha que tem que ser É aquela coisa só física mesmo? Para mim, já é considerado Não é? Porque está aqui É o desejo É o desejo É o desejo Então é isso que eu queria chegar A traição começa no desejo de trair? No desejo Às vezes nem acontece, né? De se sentir atraída pelo outro E a pessoa não ficar claro Que ela está sendo atraída pelo outro Não ficar claro para ela mesma Porque ela tem que entender Por que ela está se sentindo atraída pela outra pessoa Tá O que está faltando? Que hábitos são esses, né? É igual o roubo, né? Que você vai fazendo vários delitos pequenos Vários roubos pequenos De repente você tem um roubo maior, né? É roubo Então a gente não percebe os hábitos que as pessoas têm Elas têm que fazer essa autoanálise De perceber que não é legal nem com ela Nem com a outra pessoa E isso tem que ser tratado Muito bem Eu estou com o Will e o Cristiano aqui hoje E os dois já me adiantaram que os dois são solteiros, né meninos? É isso mesmo? Isso mesmo Solteiros, solteiros, solteiros Solteiros que sozinhos nunca É verdade Foi o dia do solteiro essa semana, né? Parabéns pra vocês Parabéns E o que vocês acham disso tudo que a gente está conversando aqui? Vocês acham que a traição começa nesse desejo? Começa nessa coisinha? Vocês são fiéis quando vocês estão com alguém? Vocês acham isso legal? Eu acho que o respeito tem que ter E se não tiver respeito, né? A traição, acho que não só num relacionamento Mas a amizade que nem aconteceu com elas Dói demais, entendeu? Mas quem nunca foi traído Que atire a primeira pedra, na verdade Claro que eu atire Ó, tá se garantindo Mas você viu? Considerando essa Esse argumento da internet Essas coisas tudo Então se for ver A gente extrai todo dia, né? Todo dia Pois é Acontece 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 Com esse bate-papo gostoso, tá Patrícia? Obrigada Vamos ficar por dentro Agora até Pega a QG Depois dessa Por dentro dos prêmios do Saúde Cap Dessa semana Pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto E toda a região Vamos dar uma olhadinha nos prêmios, gente? No primeiro prêmio tem um Quid No segundo prêmio tem um Mobi No terceiro prêmio tem um Onix No quarto prêmio tem um Toyota Yaris E mais 30 mil reais, gente Ainda temos também os giros da sorte Que são 10 prêmios de 1.500 reais Pra cada ganhador Então você vai fazer o seguinte, ó Você vai comprar o seu certificado de contribuição, tá? E vai ter uma ótima sorte Eu tenho certeza que você vai ganhar Ele custa só 10 reais E a realização é do Hospital de Amor Você fica sabendo se ganhou Acompanhando o sorteio Que acontece dia 19 Às 10 horas Aqui no SBT Interior Muita gente tá ganhando, tá? Então você vai comprar o seu E logo, logo Também vai ser o sortudo da vez Eu tenho certeza disso E olha A gente vai agora com mais música Com o Will e Cristiano No próximo bloco A gente vai conversar sobre o sexo Pra mulheres acima de 60 anos É a melhor idade? Será que pro sexo também? A gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? O Will e Cristiano, por gentileza Pode terminar esse bloco pra mim? Sim, bora no tema de traição assim, ó Sigo Ei, porquê tá me ligado em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute Logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Quem sabe canta Brincando com dois corações Vem assim, ó Será que dentro do teu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traio com ele Quer trair ele comigo Meio dia 37, já voltei, ó Voltei muito bem acompanhada Tá um cheirinho de roupa limpa aqui no estúdio Que você não imagina, ó Agora você imaginou manter esse cheirinho Por mais tempo? Então deixa eu te contar um segredinho, ó Pra suas roupas ficarem mais perfumadas ainda A nova linha de amaciantes, que boa Foi reformulada E agora elas contém cápsulas de perfume prolongado A nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos Deixando as roupas muito mais cheirosas E o perfume pode durar por vários dias Os amaciantes possuem novas fragrâncias Novas embalagens E rendem até 25 lavagens É mais praticidade e economia na vida da gente, né? Dá uma olhada nesse vídeo Chegou a nova linha de amaciantes, que boa Com cápsulas de perfume prolongado Fórmula com mais maciez Que rende 25 lavagens Mais perfume para as suas roupas Mais carinho para a sua família E pra uma explosão de perfume nas suas roupas Você tem que conhecer a nova linha de amaciantes concentrados Da Que Boa Com 4 vezes mais perfume E tecnologia contra maus odores É a nova linha de amaciantes Que Boa Mais perfume para as suas roupas E mais carinho para a sua família Aproveite e experimente que você vai gostar, tá bom? Gente, agora o outro tema que a gente vai falar hoje É o sexo para as mulheres na melhor idade Acima de 60 anos O que será que muda, né? Conforme os anos vão passando Várias coisas vão mudando E pra nós mulheres mais ainda Eu vou conversar agora com a Mirella Berger Ela é antropóloga, professora universitária E também escritora Desse livro que ela vai mostrar pra gente sobre o assunto Tudo bom, Mirella? Tudo bem, Mirella? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada De onde que você é, Mirella? Eu sou de São Paulo Mas moro em Votuporanga no momento Ah, muito bem E deixa eu ver seu livro Um presente pra você Obrigada Corpo, Erotismo e Sexualidade em Mulheres da Terceira Idade Por que você resolveu falar desse assunto, hein, Mirella? Porque não havia nenhum trabalho sobre sexualidade de mulheres idosas O meu é o primeiro, eu sou pioneira Ah, é? Puxa vida É o primeiro livro brasileiro Entendi E aqui nesse livro ele contém o que? Você conversou com algumas mulheres? 44 mulheres 44? 44 Algumas da periferia do Campo Limpo E outras de classe média alta ali do Shopping Morumbi Então foi uma pesquisa comparativa de classe social 44 mulheres entrevistadas E o que que você, juntando dessas 44 mulheres que você falou Teve alguma coisa que todas elas disseram a mesma coisa? Todas elas disseram que a sexualidade, independentemente do ato sexual, melhora depois de 60 anos Melhora? Muito Finalmente uma boa notícia pra nós mulheres, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com tanta coisa agora não Que elas se sentem mais seguras, com o próprio corpo Que elas não tem mais a vergonha que elas tinham no passado Que elas se aceitam mais, que é tudo melhor Olha aí, eu não esperava isso Que não tem mais problema com luz acesa, luz apagada Mirela, falou uma coisa, eu achei que você fosse falar assim Ai não, 60 anos a mulher não quer mais, ela não tem mais sexualidade Ela já tá com, já passou a época da menopausa Ela não tá nem aí, ela tá querendo fazer outras coisas da vida Não, elas querem Não, elas querem Caramba E como que você falou agora, independente do ato sexual? Como é que é isso? Porque nem todas tem mais o ato sexual propriamente dita Mas eu tenho uma entrevistada, por exemplo, que espera o marido vestida de empregada doméstica De sex shop, de salto alto, fazer jantar Eu não sou ninguém Só isso que eu falo Peraí, como é que tá? Tem mulheres que não tem mais o ato sexual, mas vão pra feira com uma calcinha que tem um Vibrador embutido O quê? É Pra feira? Pra feira Lá? É, na feira Ou vão pro baile da terceira idade Essa feira? Essa feira? E ficam ali no baile da terceira idade, dançando entre elas, com a calcinha Você tá brincando? Não, tô brincando Então quer dizer que elas são mais safadinhas Olha, ela é muito safada Elas me levaram no sex shop e eu fiquei impressionada Porque elas sabiam tudo Ah, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra aquilo Ah, isso aqui é Porque já usou tudo, já sabe que é bom, já sabe que é ruim É Ah, esse aqui não, compra esse aqui não, que não funciona Meio dia e quarenta e dois E a gente falando de safadeza Ai meu Deus E outra coisa, quanto a parte hormonal, que eu já ouvi falar que tem muitas mulheres que tem a secura vaginal Que perdem libido, né, por conta da reposição, aquela coisa toda e tal Isso não interfere? Elas dizem que isso é coisa da cabeça da mulher Que se a mulher estiver disposta, tem muitos produtos sex shopping que resolvem essa questão Resolve tudo Ou seja, se quiser, tem Resolve Se quiser, tem E quarenta e quatro mulheres você conversou Olha aqui, é um baita livro, gente São trezentos e oitenta e uma páginas Caramba, e aqui tem o relato delas? Tem, são quarenta e quatro mulheres, como eu já disse, e tem o relato de todas Tá, entendi E agora, elas vão atrás de todos esses objetos, como você falou Atrás do sex shop E a parte emocional delas, depois eu queria até que a Patrícia desse uma palinha Pra saber o que muda também, né, na cabeça, depois dos sessenta anos Porque você falou, elas estão mais seguras, elas estão mais firmes de si Eu acho que isso deve ser a base, não só pra sexualidade, mas pra tudo na vida e nessa idade também É, eu acho que elas se sentem mais confiantes, porque já amadureceram E já se sentem mais seguras de si, mais donas da própria vida Elas sentem que pela primeira vez, elas não devem mais nada a ninguém A marido, a filho, a nada Elas se sentem libertas E a parte de já ser uma pessoa idosa, apesar de que eu não acho que sessenta anos seja idoso Mas eu costumo dizer, a melhor idade, né, até o que você tá falando, melhor mesmo, né Mas a mulher que pode se sentir mais velha, ela já não tem o corpinho de vinte anos Isso não afeta? Elas dizem que não, muitas dizem, inclusive, olha, eu fiz plástica quando eu tinha quarenta anos Mas se fosse hoje eu não faria Entendi Porque hoje eu estou aceitando o meu corpo Elas dizem, eu sou uma senhora que está indo à praia, achei isso lindo, peguei até pra mim Caramba, e dentro, olha só, e dentro dessas histórias, teve alguma história de traição, como a gente falou ali com a Patrícia Algumas delas foram traídas, deram a volta por cima Algumas mulheres romperam o relacionamento porque foram traídas e algumas abdicaram do sexo por conta disso De tão aguadas que ficaram Outras deram a volta por cima e foram atrás dos novos parceiros A maioria foi atrás dos novos parceiros E essa traição teve uma idade pra acontecer, mais ou menos, ou nessa idade aí já aconteceu de uma delas se romper? Por volta de quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta anos Muitas delas com mais de vinte e cinco anos de casadas, então acontece E alguma delas já traiu, Mirella? Falaram pra você? Ah, isso elas não contam Não conta? Ah, conta que vai na feira com o vibradora e não conta que traiu Não, tem uma que contou que tem um namorado, mas que quando ela vai pros bailinhos, ela tem uns slurts ali com os monitores Pra dar uma levantadinha na autoestima Aí tem uns slurts, uns selinhos Hummm, selinho é traição? Hummm, vamos ver daqui a pouco Mirella, muito bom ver o seu livro, parabéns por você ter sido a pioneira a tocar nesse assunto E o mais legal é que a notícia foi boa, brincadeiras à parte Eu acho que em qualquer idade a gente tem que ser assim, segura, feliz e querendo o melhor pra gente Não é verdade? Agora, com os sessenta anos, melhor ainda Melhor ainda Porque muitas delas já se aposentaram, já não estão mais com aquela... Não engravida mais, não tem mais esse medo Olha que beleza, né? Então bora se sentar Bora se sentar Boa, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom Mirella? Obrigada Muito obrigada A gente tá falando de traição aqui hoje, né? E daí a gente separou um vídeo muito bacana pra gente dar risada um pouco, né? Porque tem mulher que descobre tudo mesmo, né? Parece um agente, né? Do FBI atrás do marido, não tem jeito E tem uma moça que tá bombando nas redes sociais E ela fez um vídeo legal e a gente vai mostrar pra você Juju, me conta tudo Amiga, eu tô achando que o Pedro tá me traindo Sério? Pensa comigo, mês passado, o que que teve seu aniversário? Que ele falou pra mim que não ia poder ir Porque ele ia trabalhar, né? Exatamente, que ele ia pra São Paulo Pois bem, assim que ele chegou em São Paulo e começou a seguir uma garota Uma tal de arroba Priscila Costa Como é que eu sei? Porque eu sei Porque eu entrei no perfil dela e tava escrito 100% paulista Quando ele chegou de viagem que eu pude perceber que ele estava com 523 seguidores Que ele estava seguindo 627 pessoas Quantos seguidores o Pedro tinha antes de viajar? 520 Quantas pessoas seguiam o Pedro antes de viajar? 624 Como é que eu sei? Porque eu sei Quem eram as três novas seguidores, amiga? A tal da arroba Priscila Costa Depois uma tal de arroba Gabizinha Que venha ser amiga da Priscila Costa Porque através do meu perfil falso Entrei no stories da Priscila Costa E vi a Gabizinha dentro dos stories dela Terceira pessoa, quem era? Uma cachorra O Pedro começou a seguir uma chihuahua Agora adivinha de quem que é a chihuahua? Da arroba Priscila Costa Como é que eu sei? Porque eu sei Porque eu fui no perfil dela Tá cheio de fotos da chihuahua lá Agora, amiga Uma coisa que o Pedro nunca ia imaginar Era que eu ia stalkear a chihuahua Que eu ia entrar no stories da chihuahua E que eu ia ver o quê? O reflexo do pé dele Deitado em cima da cama da arroba Priscila Costa Fazendo carinho da chihuahua Tira print de tudo Já tirei print, já imprimi E tô indo pra delegacia Você vai processar ele? Claro que não, né, amiga? Tô indo pedir emprego Depois dessa investigação toda Patrícia, me fala uma coisa A traição tem muito a ver com os ciúmes Com a desconfiança As mulheres são assim Mas isso aí foi uma brincadeira, né? Mas muitas delas encanam com coisa que não existe também Também E isso é muito prejudicial, né? Quando acontece a traição Você tem que saber Se você quiser continuar ou você quer romper Se você quiser continuar Você tem que entender daqui pra frente Porque se você ficar martirizando aquela história Ficar cobrando o tempo todo Você não está indo para o relacionamento novamente Você está revivendo aquilo o tempo todo Isso é doença Tem que ser tratado Então, a partir do momento que eu vou continuar Você tem que se reservar Não pode ficar falando pra todo mundo Você tem que entender que é uma vida sua e do seu parceiro Então, isso tem que ser levado adiante Em uma busca constante pra você encontrar a felicidade Que é aonde a gente quer chegar, né? Menino, vocês têm uma pergunta, é isso? Eu tenho Manda Eu ia perguntar pra ela se isso acontece com os homens depois dos 60 Ah, vou falar com a Mirela depois, então Será que acontece? Seu estudo foi simplesmente com as mulheres Com as mulheres Isso, Mirela Com as mulheres Mas elas não disseram alguma coisa do tipo Ah, meu marido tem 60 e melhorou agora? Sim, algumas dizem Ah, é? Que com todas essas medicações novas, né? As medicações dão um boom na sexualidade Que melhora bastante, sim Já tô no meio Tá rolando uma preocupação aí, né? Tá rolando uma preocupação Deixa eu fazer show agora Só em casa de terceira idade Se você vê uma lá, você sentou na pulando, dançando Você já sabe que ela tá com a mesma calcinha da feira Ela tá feliz de paz Agora a pergunta que não quer calar, Patrícia Traição pode ser perdoada? Ela deve ser perdoada? E quem tá disposto a fazer isso? Como fazer? Ela pode ser perdoada, sim Então a primeira coisa é você decidir que você quer continuar com aquela pessoa Independente do que aconteceu Porque ela tem outras qualidades que realmente vale a pena estar com a pessoa Então ela pode ser perdoada? Então como fazer? Você não pode ficar cobrando o tempo todo Você tem que estar consciente daquilo que você deseja Você não pode estar relembrando o tempo todo Sabendo que nem o vídeo, né? Você foi ali, você fez isso, fez aquilo Não, você vai renovar os seus votos e vai seguir em frente Então segue uma vida normal Isso causa estabilidade Caso contrário, a pessoa viver em conflito Isso gera muita ansiedade, gera depressão, gera isolamento, desconfiança o tempo todo Isso não é bacana Então se você preferiu seguir em frente Você tem que saber fazer isso E é possível, sim Claro que é É bom demais, né? Porque, gente, é aquela coisa, tudo depende do jeito que você vê, não é, Patrícia? Os combinados que você tem É, os combinados, tá? Aconteceu uma traição, mas vocês conseguiram chegar num consenso de que aquilo foi um fato isolado E a pessoa sentiu que errou e fez, né? Se arrependeu e tudo mais E você que quiser voltar atrás Não é uma questão de ter que nessa hora impor o orgulho, né, Patrícia? Não, de melhorou Falar, não, agora eu também não volto Eu fui traída Ele que se dane, mas louca de vontade de voltar Sim, exatamente Aí volta e não reviu aquilo que deveria ser revisto Então acaba sendo prejudicial ainda mais Então cabe você se acertar com o outro E fazer um contrato Desconstruir as coisas ruins E construir coisas boas dentro do relacionamento E olha que legal que mandaram pra gente aqui no WhatsApp, gente É show de bola essa vida Primeiro Primeira coisa ruim, chatinha É o Jonathan que mandou pra gente Jonathan, um beijo, obrigada Ele pôs Boa tarde, Mira Minha ex me traiu com o meu irmão E aí, qual é a traição maior, hein, Jonathan? A ex ou do irmão, né O que que dói mais? Eu fico imaginando isso É aquilo que a gente falou de novo, né A mesma coisa da Isabela, né Com amigos, com pessoas próximas Que você confia também Tanto quanto o seu relacionamento Tem que estar observando o que que tá acontecendo Houve uma paixão entre o irmão e essa pessoa E essa pessoa tinha que chegar nele E realmente definir que não existe mais esse contrato Deve desistir e segue a vida dela E o irmão deveria também estar vendo Que não está legal E ser franco e verdadeiro Mas nem sempre isso acontece As emoções acontecem Vêm, afloram Uma sensação de fazer aquilo ali e agora E acaba destruindo várias relações É muito triste, sim A traição é muito dolorida Mas é possível se reconstruir também Muito bem Eu gostei muito do tema da discussão de hoje, Mira É o Antônio Um beijo, Antônio Obrigada E olha esse que legal que eu falei no começo Mira, eu já fui traída Mas dei a volta por cima Hoje eu agradeço O que aconteceu comigo Porque eu encontrei outra pessoa E me casei Sou feliz É a Bruna de Olímpia Muito bem, Bruna Bruna As vezes tem isso, né Patrícia? A gente acha que é o fim do túnel e não É só o começo de uma outra história Quando acontece as pessoas ficam muito tristes Acabam ficando em depressão As consequências da traição é muito difícil São muito difíceis Então eu acho Parabéns, Bruna Que bom que você seguiu em frente E que você seja muito feliz Nessa nova relação É, muito bom E a Rose de Presidente Prudente Ela mandou assim, ó Hoje em dia não podemos confiar em ninguém Ai, Rose Dureza, né? Questão confiança E aí, Pat? A confiança sim É Rose, né? É, Rose de Prudente É uma coisa que está Eu penso, né? Peço até licença para falar Daquilo que eu entendo Sobre o que você está falando Não necessariamente seja o que você está sentindo Mas a questão da confiança tem a ver com a gente Naquilo que você acredita ser Naquilo que você quer Então se você confiar em você Já é um passo muito grande O outro Eu não tenho como lidar com o outro Eu tenho como lidar com aquilo que eu penso Daquilo que eu sinto Então eu penso em você Muito bem Por isso que eu gosto dessa mulher Já volto de novo Já volto Viver e aprendendo, né? Quero dar mais uma dica importante para você Da Pacaembu Construtora Gente, eles trazem para você O residencial Vida Nova Fraternidade 2 É um empreendimento planejado Com casas térreas Não geminadas De dois quartos E terrenos de 200 metros quadrados A partir de 132.990 reais E parcelas a partir de 480 reais Tem possibilidade de zero de entrada E de subsídios de até 42.220 reais Então você vai realizar o sonho Da sua casa própria Morando no residencial Vida Nova Fraternidade 2 E desfrutar de toda a privacidade E conforto Que só uma casa pode oferecer E depois que você receber as chaves Você pode inclusive fazer as ampliações Que você quiser, tá? Tem que fazer o seguinte Comparecer no plantão de atendimento Da Pacaembu Construtora Na Badiba City 3896 Bem no centro de Rio Preto Você vai fazer o seu cadastro Das 8 às 18 horas De segunda a sexta-feira Ou aos sábados Das 9 às 1 Você tem que levar Os seus documentos pessoais E também seus documentos de renda, tá? Pra mais informações Ligue no 0800-730-2020 Ou acesse Pacaembu.com É o residencial Vida Nova Fraternidade 2 Escolha certo Escolha Pacaembu E você vai escolher muito certo também Se você for lá na Karina Moro Olha a minha roupa de hoje Que linda Essa blusa Em seda Essa calça super colorida Que eu amei Lá na Karina Moro Você vai encontrar Um outlet super descolado Com descontos de até 85% São as grandes marcas Que você vê por aí no shopping Com esse descontão Que eu te falei Não é promoção Não é brechó É outlet, gente O atendimento é muito bom Sempre tem um bolinho Um cafezinho Eles vão te auxiliar Montar os looks pra você, tá bom? E quando você vê Você vai sair de lá Com uma sacola cheia de roupa de marca Gastando muito pouquinho Independência 3510 Dá uma passadinha lá É Karina Moro Outlet, ok? Agora eu te lá com os meninos Vocês gostaram da minha roupa, meninos? Adorei, tá linda Pra receber vocês Pra receber vocês E aí, vamos perdoar a traição ou não vamos? Vocês perdoariam? Perdoaria sim Perdoaria nada Vá, para de mentir ao vivo Tô brincando Perdoaria? Ah, eu perdoaria Acho que dependente de Acho que ela tem os motivos dela Às vezes a gente não tá 100% Gostoso é ficar junto, né? Deixa passar coisa ruim Você também perdoaria? Ah, eu vou pensar No próximo programa eu dou a resposta Tá bom Então vamos de música pra encerrar esse bloco, por favor Ele foi além no próximo programa É, no próximo programa, né? Então tá bom Demorou um pouquinho mais Esse aí é a casca dura Combinado Fiquem à vontade A casa é de vocês O Will e Cristiano no SBT e você Sim, bora no tema assim, ó Aô, amor falso, hein? Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei Me entreguei Meu coração Meu coração Cê logo Cê machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você E me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Para demonstrar Esse amor falso Uma hora em ponto Obrigada pela sua companhia Uma ótima hora de almoço Pra você, né? Já tá pensando o que você vai fazer No fim de semana aí? Hum, coisa boa, né? Ó, quero te mostrar aqui As minhas semijóias de hoje Gente, para tudo Dá uma olhada nesse anel aqui É da Fernanda Mazieiro Semijóias Eles entregam em todo o Brasil Olha a delicadeza da pulseirinha aqui Olha eu mostrando também A delicadeza, né? Da apresentadora Deixa eu mostrar aqui assim Tá bom pra você, Doug? Gente, eles entregam em todo o Brasil As peças têm garantia E eles estão selecionando revendedores Na região de Aracatuba Rio Preto também As ótimas comissões e premiações, tá? Ah, gente, é demais, né? Muito show de bola Então vai lá, conheça Você pode acessar o Instagram delas também Fernanda Mazieiro Semijóias, tá? Lá você vê todas as peças Entregam pra todo o Brasil Uma mais linda do que a outra Pra todos os gostos também, tá? Mais um recado pra você Agora de Olímpia Cidade que eu adoro O SBT Interior vai promover Em parceria com a Prefeitura O evento Campanheiro Olha que bacana, né? Você que tem seu cachorrinho aí O Ama tá perto do seu bichinho Tem que participar desse evento Vai ser na Praça da Matriz Vai ter adoção de animais Distribuição de brindes Pula-pula, pipoca Concursos valendo vários kits Vai ter o cão com a melhor fantasia O cão parecido com o dono Maior e menor tamanho Obediência Você tem que chegar bem cedinho Porque o concurso vem primeiro Depois a gente vai fazer uma caminhada Com os nossos bichinhos, tá? E pra finalizar Um showzaço Com o Jean Paulo O eterno Cirilo Tudo isso de graça Então você não vai perder, né? Domingo agora Dia 19 A partir das 8 horas da manhã E se encerra ao meio-dia Então chegue cedo Eu vou tá lá com o Laminha Com a minha família Você vai conhecer ele, tá? E eu quero conhecer o seu bichinho De estimação também A realização É do SBT Interior E eu te espero por lá Agora tem mais recado, né gente? Tem o SPCAP? É, ó Você que mora na Satuba Presidente Prudente Toda essa região Você tem que ficar por dentro Desses prêmios Que tão legais demais, viu? No primeiro tem um Quid Life No segundo tem um Mob Like No terceiro tem um Onix Hat Joy E no quarto prêmio Tem um Toyota Yaris Mais 30 mil Tem as chances de você ganhar Com os dídeos da sorte Com 10 prêmios de 1.500 reais É só você comprar O certificado de contribuição Que custa 10 reais E a realização É do Hospital Regional Do Câncer De Presidente Prudente Você fica sabendo Que ganhou Acompanhando o sorteio Que acontece dia 19 de agosto Às 9 horas Aqui no SBT Interior Muita gente tá ganhando, viu? Então compre logo o seu E boa sorte A gente tá batendo um papo hoje Sobre traição E sobre sexo Pras mulheres acima dos 60 anos Eu tô com a Patrícia Mello E também com a minha amiga Mirella E a gente agora vai juntar Os dois assuntos aqui Porque a Mirella tava falando Patrícia no outro bloco Que as mulheres estão mais seguras Depois dos 60 Que elas assumem a sua sexualidade E que elas vão no sex shop Que elas vão atrás Daquilo que possibilita O prazer pra elas E essa segurança Na parte emocional O que muda nas mulheres Nessa idade? A terceira idade Muita coisa É muita coisa A terceira idade hoje Ela está sendo vista E está sendo orientada Nós temos políticas públicas Pra que as mulheres Realmente entendam Que elas têm Uma condição De serem felizes De se reconhecer No seu próprio corpo E também De proporcionar Felicidade pra outra pessoa Certo Então hoje nós temos É diferente de que há uns anos atrás Que com 40 anos Já se considerava Uma pessoa idosa Hoje não Hoje não tem idade As pessoas vão se conhecendo E buscando O seu próprio prazer E o que você aprendeu mais Com esse livro Na hora que você escreveu Assim que você se surpreendeu Você falou Puxa vida Olha só A primeira coisa Foi a questão da sexualidade mesmo Que eu não achava Que fosse tão forte Eu achei que eu fosse Achar uma velhice Um pouquinho menos sexualizada Certo E segundo lugar Foi o apego à vida Todos estão dizendo Olha Mirella Eu estou vivendo muito Andando a entender Que é um momento Em que elas estão Muito plenas de si E isso me deu Muita tranquilidade Em envelhecer Fiquei mais tranquila Com o meu próprio envelhecimento Nossa Eu também Acho que todos nós Chama a minha atenção Que sexualidade Não é apenas O ato sexual em si A sexualidade É a alegria De ter Você viver bem Com o seu próprio corpo É o toque É a mão É a energia É a própria saúde Da mulher Com ela mesma E é muito importante Falar aqui O quanto que existem riscos Até de doenças Sexualmente transmissíveis Nessa idade Nessa idade sim Que eles acreditam Eles confiam no outro E isso pode causar Uma série de problemas Então cabe a gente Também divulgar Essa questão da prevenção Sim Do cuidado Dos exames Que podem ser feitos Então você está feliz Você quer lidar Com a sua sexualidade Então se cuide também Isso é importante Perfeito Todas elas abordaram Esse assunto também Da segurança Todas Todas Que boa Acho que mulher Talvez se cuide mais Elas cobram muito Isso dos parceiros E quando os parceiros Não querem Elas vão atrás De outros parceiros Que queiram Olha só Aí sim Se cuidam muito Então o homem tem que se cuidar Para ter uma companheira bacana Do lado Senão vai ficar a sério É isso aí Dos dois lados Gente está bombando aqui O WhatsApp Sobre a traição Muita gente está mandando Muitas coisas aqui Olha Agora Agora vou ver onde eu parei aqui Mira Perdoei várias vezes Mas o bicho era safado mesmo Não quero me identificar Essa foi boa Quando que isso está No instinto Sei lá Na personalidade Onde que eu posso dizer Patrícia É aquilo que eu falei Pode ser uma questão cultural Pode ser uma questão de caráter Também E a gente vai analisando os pequenos detalhes Você vai tentando confiar Como aquela outra pessoa colocou Dentro do próprio comportamento da pessoa Ela fala Vai fazendo uma coisinha aqui Uma coisinha ali Então alguma coisa está errada Então para Busca um profissional especializado Naquela situação Para entender o que a incomoda E refazer esse contrato rapidamente Você perdoaria, Mirella, uma traição? Sim, perdoaria Perdoaria Numa boa Você acha que Dá para esquecer E depois toda vez que você olhar Para aquela pessoa Você vai estar lembrando Que a traição de amigo É um pouco mais difícil de perdoar Mas eu acho que De um companheiro É um pouquinho mais tranquilo De conversar Acertar os ponteiros É Olha O que a Daniela de Birigui falou Como não lembrar do passado Quando houve uma traição Como esquecer Como tirar essa mágoa para lá Dureza, né? Ela tem que procurar Um profissional especializado mesmo Um psicólogo Um psiquiatra Porque outras pessoas Vão dar suas próprias opiniões O profissional especializado Ele vai estar Identificando O que realmente aconteceu E por que ela não quer mais Falar sobre esse assunto E seguir em frente Então isso é individual E tem que ser tratado Perfeito E tem um recadinho aqui para vocês Traição é para gente fraca Que não tem caráter É a Tamara de Rio Preto Ela está mandando um beijo grande Para vocês dois Avisa que ela está ligadinha no programa Avisa eles aí Que eu estou ligadinha aqui Pode mandar um beijo para a Tamara Beijão, Tamara E ela está falando Que quem trai É porque não tem caráter Pode ser Pode ser também Pode ser também Caramba, hein? Pode ser um transtorno Então isso a gente tem que ser Tem que identificar Os transtornos também existem Tem pessoas que tem Uma fissura muito grande sexual E acaba tendo que ter Aquela necessidade de estar Com uma pessoa independente De quem seja Então isso tem que ser tratado Você acha que facilitou A internet A traição Acontecer? Porque está tudo Tão simples, né? Com um toque A gente pode entrar Onde a gente quiser Ver quem a gente quiser Conversar com quem a gente quiser Ou isso é só uma desculpa Facilita As novas tecnologias Facilitam em tudo Mas quando a pessoa Quer trair Quando ela tem Aquele ímpeto de traição Ela vai fazer isso A qualquer momento Em qualquer lugar Então fica a dica, tá? Fica a dica A Solange de Rio Preto Disse assim, ó O que parece ser ruim Pode ser a maior benção Da sua vida Ou seja Um livramento Não é verdade? Os meninos estão concordando aqui Tá concordando? Não é? Tem coisa que parece que é ruim Mas na verdade é uma benção de Deus Depois que passa a dor Dá pra enxergar isso, Patrícia? Dá pra enxergar E o duro é quando a pessoa percebe Nossa, fiquei tanto tempo com aquela pessoa Aquela vida Por que eu não consegui isso? Então eu falo assim Que bom que ela viu Que bom que é possível seguir em frente Muito bem Tem uma fã sua aqui, Mirela Que bom É A Mirela é uma cientista social brilhante E esse livro vale muito a pena É a Luciane Olha só, pode mandar um beijo pra Luciane É minha madre Minha melhor amiga, Luciane Olha lá Beijo, Lu Muito bem E eu quero mandar um beijinho também pra todos Da cidade de Votuporanga, né? Que é a tua cidade também, né? Sim, Votuporanga Como que a gente restitui o amor A confiança na pessoa Porque às vezes é complicado Já é um casamento Já tem filhos envolvidos Muitos anos, né? De casar Como não ficar aquele rancinho na relação, né? E realmente a pessoa viver com o coração aberto pro outro Primeiro você tem que estar bem com você mesma Você tem que saber que aquela proposta que você está fazendo é com você mesmo Então tudo que vier, você se compromete a estar com o outro E depois você vai com o tempo construindo esse relacionamento com muita calma, com muita delicadeza, com muita leveza Não tem como não dar certo Porque o outro acaba se engajando na sua sinceridade, no seu afeto E isso se reconstrói com uma força muito grande Então é possível sim E as pessoas erram Nós somos seres humanos Nós estamos numa condição humana que nos faz termos vários tipos de erros Mas nós temos a possibilidade, a inteligência de seguir em frente Nós nos diferenciamos desta forma Então é possível nós resgatarmos essa afetividade, essa autoestima E estarmos bem com o outro sim Então vamos lá que esse é o caminho Patrícia, obrigada por ter vindo Eu que agradeço Show de bola como sempre Mirela, um prazer conhecer você Muito obrigada pela oportunidade Parabéns pelo seu livro, pelo seu estudo, viu? Muito bom mesmo Eu acho que todas as mulheres de 60 anos tem que ler sim pra se informar Obrigada, valeu, tá? Meninos, como é que tá a agenda de show de vocês? Amanhã estaremos lá em Mirassol, fazendo shows asso pra galera E domingo também lá no Santo Antônio Segura galera, estamos chegando em Santo Antônio Muito bem Tá na bi, parceiro Tá na bi, é verdade, me enganei Tá na bi, tá na bi Só errei É pertinho, do lado ali Do lado, do lado, dá na mesmo Não tem problema não, espirrou tá lá Obrigado E gente, tem um recado muito especial pra você Segunda-feira a gente tem um programa que você não vai perder Você não vai perder de jeito nenhum Olha só, direto do SBT São Paulo, veja Eu, Raul Gil, estarei no SBT em você Eu tô também aqui no SBT em você Eu, Mara Maravilha, também estou aqui com a nossa querida Mira SBT em você SBT em você com a minha querida Miriam Filizola Eu tô lá também Programa SBT em você com a Mira Filizola Aí eu dou valor SBT em você Não é bom demais, gente? Eu conversei com todos eles Ratinho, Raul Gil, a Eliana Pavorou, o pessoal do Fofocalizando E foi o máximo Além das entrevistas, eu andei lá nos bastidores Acesso livre pra nós do SBT Interior E eu mostrei, eu vou te mostrar o guarda-roupa Eu vou te mostrar curiosidades Eu vou te mostrar o estúdio do Silvio Santos Ai, quanta emoção Tudo isso pra comemorar os 37 anos do SBT, ok? Então, segunda-feira, programa especial Ao meio de 15, você não pode perder de jeito nenhum Porque tá super interessante Você viu quanta gente famosa, meninos? Ah, brinca, brinca A Mira é chique Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje Muito obrigada Obrigado você, Mira Sucesso Que Deus abençoe Amém, vocês também E voltem em breve, tá bom? Obrigado E pode encerrar nosso programa de sexta aí A animação total Gente, fica com Deus Aproveita o seu final de semana Beijo Simbora assim, eu não faço amor Música de Wee Cristiana Alô, Dred Eu não faço amor Se consegue me entender Eu não faço amor O que eu quero é prazer Eu não faço amor Se consegue me entender Eu não faço amor O que eu quero é prazer Simbora acontece a história, parceiro Que tudo começou assim, ó Ela saiu de casa Toda comportada Chama todas as amigas Pra ir pra balada Ela chegou dançando Dançando até o chão Mexendo a sua raba Com cara de tesão Essa menina é um perigo Tá doida pra sarra comigo Então vou te mostrar como fazer Chegar mais perto agora Fazer acontecer Eu não faço amor Se consegue me entender Eu não faço amor O que eu quero é prazer Eu não faço amor Se consegue me entender Eu não faço amor O que eu quero é prazer Obrigado gente Fiquem com Deus Beijo a todos nossos amigos E a vocês, telexpectadores Música de Wee Cristiana